A caçamba carregada de barro chegou à casa da executiva em vendas, Penil de Gomes, por volta das 7 da manhã. Assim quando ele chegou, bateu no portão e disse, olha o barro, eu digo, o senhor pode colocar aí na calçada. E aí eu vi ele dando, deu um pouco, fez uma ré e eu digo, a gente, ele rebotou na porta da vizinha. Aí eu fui abrir o portão para mostrar para ele onde era para ele colocar o barro, que ele sempre coloca um pouco na calçada para não ficar muito para a rua, para não atrapalhar a rua. O motorista parou perto do meio fio, onde há um desnível para escoamento de água. E logo que começou a despejar o barro, o veículo tombou. Quando eu vou abrindo o portão, já vejo o portão caindo por cima de mim, aquela nuvem de poeira dentro de casa. Porque eu já saí correndo, não caiu em mim porque encostou, bateu no carro e aí eu passei pelo lado do carro correndo. A caçamba destruiu a frente da casa. Uma das motos que estavam na garagem foi soterrada pelo barro. A lateral deste carro também foi atingida. Por muito pouco, ninguém se feriu. O motorista deixou o local logo após o incidente. Na loja de material de construção, a qual pertence a caçamba, ninguém quis falar sobre o que aconteceu.